Na hora que eu perdi o gol ali, eu fiquei baleado, porque eu me cobro muito pra fazer. Mas meus companheiros me falaram pra continuar no jogo que ia ter mais chance. Então, na hora que saiu o escanteio, o Rogério Sennin chamou eu, o Marquinhos, e mandou eu ficar atento que a bola podia chegar em mim. Eu concentrei pra que ela pudesse chegar em mim e eu chutar no gol. E eu fui feliz de fazer o gol e ajudar a equipe. É uma sensação incrível, né? Por todos nós que eu tinha aí, está representando bem e está ajudando o São Paulo. E aí? Pronto! Ei! Olha a rua, Jô! Dá uma boca abaixo, velho. Pra vocês também. Oi! Meu nome é Papo Gonçalves, mais velho do Nato. Tenho 20 anos. Minha característica é que eu tenho uma boa marcação. Tenho um bom passe. E aí? Chuta bem no botão. 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 Respeitar os caras, rapaziada. A gente respeita eles jogando pra caralho. Todo mundo é importante pra caralho. Vamos ganhar mais uns dias aí pra gente trabalhar tranquilo, rapaziada. Vamos se cansificar hoje e a gente está em casa. A gente é o São Paulo, gente. Vamos, caralho. Vamos jogar pra caralho e vamos ganhar essa porra nesse jogo, caralho. Vocês falam por isso só. Vocês falam o que tem que ser feito em campo. Nós já conversamos. Setor por setor ali na prancheia. Agora, qual é o tamanho do nosso desejo? Se gostaria de lutar. Você esteve no Bahia de Munique, foi? Bahia de Munique, você jogou? São Paulo. Eu estou aqui. O que eu quero é estar aqui. Eu estou aqui. Eu gosto de estar aqui. Nós vamos pra uma semifinal. Tchau. 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 Eu acho que não só quem participou dos gols, mas também é de enaltecer o trabalho do Igor, porque ele vem correndo bastante, se doando, tentando, criando, e se a gente consegue algo no jogo é muito pela doação dele. Tchau. Que arredondada bonita do Rigoni, ele já vai receber na frente, Rigoni passa pra quem vem de trás, dominar, bateu e vem! Gol! Nestor! É do São Paulo, no Morumbi! Na hora que saiu o escanteio, o Rogério Sterni chamou eu, o Marquinhos, e mandou ficar atento que a bola podia chegar em mim. Eu concentrei pra que ela pudesse chegar em mim e eu estar no gol. E eu fui feliz de fazer o gol e ajudar a equipe. É do São Paulo, no Morumbi! Mais um passe com confiança, a tabelinha saiu bonita, já tá na área, tem a jogada sozinha, papel! E fez um golaço! Gol! Vamos! A gente treinou bastante a finalização e hoje foi praticamente o lance do treino, que tocava o professor Rogério, ele escolhava ali pra dentro. E aí, vamos! Vamos aqui, porra! Pabllo, de novo, hein? Pabllo, de novo, agora passou pro Kalerick, bateu! E fez... O primeiro tempo faltou a bola entrar. O São Paulo criou oportunidades, mas a bola não entrou. O goleiro também, a gente tem que dar os méritos pro Alex Alves, que fez um partidaço. Tá 4x1 e podia estar uns 6x7 se não fosse o Alex Alves. Pegou muito. Um time com muita personalidade, um time com repertório, que tem muito ainda pra fazer nessa temporada de 2022. Tem que valorizar o gol de direita, não é sempre que acontece. Cotia, você viu o Pabllo? O Pabllo nunca fez um gol desse aí. É uma sensação incrível, né? Por todos nós de Cotia aí, tá representando bem e tá ajudando o São Paulo aí. Que orgulho desse time. Que orgulho desse time. E acho que é um de cada vez, com raça, com amor e com superação. Pode falar pra onde? Essa é a nossa vida, superação. Sair um zero contra, contando 30 minutos, é foda. Já tivemos capacidade, mentalidade foda, cada dia começa com a cabeça foda. Aqui ó, bem de forte. E a perna é que vocês se doam o máximo possível por esse tipo. Vamos continuar assim? Sem aplicação.